Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu tô aqui pra falar o que tá acontecendo com a mãe da Anne. A Anne não veio fazer esse vídeo porque ela tá muito ruim, gente. Ela tá chorando, tá triste, entendeu? E não tá em condições pra gravar. Então eu vim aqui pra falar pra vocês o que tá acontecendo com a mãe da Anne. Mas antes eu quero falar pra vocês, gente, que a mãe da Anne luta contra uma doença chamada cirrose já faz 10 anos. E a mãe da Anne tem cirrose, mas não é de bebida, é de remédio. O porquê que é de remédio, Arginalda? É assim. Na adolescência da mãe da Anne, ela tem um problema que ela tem uma perna maior que a outra, entendeu? E ela sentia muita dor nessa perna. E ela tomava dicrofenaco, entendeu? E ela tomava muito dicrofenaco. E naquela época lá, gente, os médicos não ligavam da pessoa tomar, entendeu? Não era perigoso. E hoje em dia já é perigoso. A pessoa, hoje em dia, você não consegue comprar na farmácia isso daí. E a mãe da Anne tomava 3, 4 dicrofenaco todo dia, entendeu? Todos os dias. E ela adquiriu essa cirrose hepática por causa dos remédios, entendeu? É por causa desse remédio. E ela luta contra essa cirrose já faz 10 anos, a mãe da Anne. E ela perdeu um rim, a mãe da Anne só tem um rim só funcionando. E ontem a Kaká, a irmã da Anne, mandou mensagem pra ela falando que a mãe dela foi às pressas pro hospital de São Paulo porque tava vomitando muito. Já fazia uma semana que ela não tava indo no banheiro fazer xixi, entendeu? Fazia uma semana que ela não tava fazendo xixi, entendeu? E aí eles fizeram os exames. Fizeram um monte de exames na mãe da Anne. E descobriram um monte de nódulos no abdômen dela. Tem um monte de nódulos, gente, no abdômen, em todos os órgãos da mãe da Anne. Tem um monte de nódulos. E os médicos, como... Os médicos pegou e mandou ela embora pra casa, entendeu? Mandou embora pra casa. Então, a gente tá indignado com isso. A Anne tá... Ela tá... Acho que ela tá tão nervosa pela atitude dos médicos, entendeu? Porque o que acontece, gente? É... A mãe da Anne, como ela tem cirrose, ela não pode tomar nenhum tipo de remédio. Então, se ela sentir muita dor, ela não pode tomar um remédio de dor. Tipo, de inflamação ou de dor. Por causa que ela tem cirrose, entendeu? Aí pode dar uma complicação e coisa. Então, pra fazer uma cirurgia. Ela não pode fazer uma cirurgia... É... Não pode tomar aquela injeção da cirurgia. Pra... Pra... Pra pessoa ficar desmaiada, né? Desacordada, tudo. É... Então, ela não pode tomar injeção. Não pode tomar medicamento nenhum. Então, os médicos, eu acho que... É... Pensou que ela não pode tomar medicamento. Não pode tomar remédio nenhum. Então, mandou ela pra casa pra... Pra ficar em casa. Morrer em casa, entendeu? Então, a Anne... A gente tá muito... Muito abalada. A Anne tá muito abalada com isso. E a gente tá indo pra... Pra rancharia, gente. Que a Anne quer ficar com a mãe dela. A gente vai correr atrás de hospital. Pra ver se a gente consegue outros hospitais. Entendeu? Vai ver o que dá pra gente fazer. E a gente quer pedir pra vocês. Mas eu quero pedir pra vocês de coração, gente. Por favor, esteja orando. Você esteja orando. Pedindo pra Deus... É... Curar a mãe da Anne. Eu sei que Deus... Deus... Só Deus pode fazer... Esse milagre. Só Deus pode... Tirar ela desse... É... Dessa doença, entendeu? Dessa maldição. Dessa doença aí. E curar a mãe da Anne, entendeu? Eu peço pra vocês estejam orando, gente. Pra... Sabe? E pedir... Pedir pra Deus dar força pra Anne também. Pra ela enfrentar isso daí, entendeu? Não só pra Anne, como pra irmã dela. Pra família da Anne, entendeu? É... Gente... É... Eu nem sei mais o que falar, sabe? Tipo... Eu só vim aqui pra falar isso pra vocês. O que tá acontecendo. É... A gente vai tá viajando. Entendeu? Essas... É... Amanhã a gente vai tá viajando. A gente tem dois vídeos gravados já. É... Amanhã eu vou postar um vídeo. Segundo eu vou postar outro vídeo. Então a gente só vai tá aqui na terça-feira ou quarta-feira. Tá bom, gente? É... Porque eu vou viajar. Eu vou ter que dirigir mais de 16 horas. Porque daqui até Rancharia, até Presidente Prudente, dá umas 16 horas de viagem. Então eu vou ter que dirigir 16 horas e depois... É... Quando a gente estiver lá, a gente filma e... E a gente continua gravando pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês venham orar pela Anne. Pela mãe da Anne, entendeu? E... É isso, gente. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo que mandou mensagem de apoio, de carinho e falando que ia orar pela mãe da Anne. Lá no Instagram, aqui no YouTube também. Muito obrigado mesmo, meus amores. Cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E... E é isso, gente. É... É isso, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã, tá? Beijo. Tchau, gente.